Subseção 2ª. Dos Deputados Artigo 56. O deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. § 1º. O deputado, desde a expedição do diploma, será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. § 2º. O deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. § 3º. Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, os autos serão remitidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. § 4º. Recebida a denúncia contra deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. § 5º. O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela Mesa. § 6º. O sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. § 7º. O deputado não será obrigado a testemunhar sobre uma informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou dele recebeu informação. § 8º. Aplicam-se ao deputado as regras da Constituição da República não inscritas nesta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. § 8º. Artigo 57. O deputado não pode § 1º. Desde a expedição do diploma A Línea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. § 9º. A Línea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível a no TUM, nas entidades indicadas na Línea Anterior. § 2º. Desde a posse A Línea A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. A Línea B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível a no TUM, nas entidades indicadas no inciso I, a A Línea C. Patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se referem inciso I, a A Línea D. Ser titular de mais de um cargo o mandato público eletivo. Artigo 58. Perderá o mandato o deputado. Inciso I. Que infringe a proibição estabelecida no artigo anterior. Inciso II. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso III. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia Legislativa, Inciso IV. Que perder os direitos políticos ou estiver suspensos. Inciso V. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição da República. Inciso VI. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso I. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao deputado ou a percepção de vantagem indevida. Inciso II. Nos casos dos inciso I, II. e inciso VI. A perda de mandato será decidida pela Assembleia Legislativa pelo voto da maioria de seus membros, por provocação da mesa onde partido político representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. Inciso III. Nos casos dos inciso III, IV. e inciso V. A perda será declarada pela mesa da Assembleia, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Assembleia Legislativa, assegurada ampla defesa. § 4º. A renúncia de parlamentar submetido ao processo que vise ou possa elevar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os § 2º e 3º. Artigo 59. Não perderá o mandato o deputado. Inciso I. Investido em cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de Chefe de Missão Diplomática Temporária. Inciso II. Licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. § 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado neste artigo ou de licença superior a 120 dias, vedada a sua posse em períodos de recesso, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, caso em que a posse poderá ocorrer a partir do primeiro dia da sessão extraordinária. § 2º. Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. § 3º. Na hipótese do inciso I, o deputado poderá optar pela remuneração do mandato. § 3º. Na hipótese do inciso I, o deputado poderá optar pela remuneração do mandato. Obrigado.